Então, foi erro da tia, não foi, deve ter sido algum problema no programa de gravação, né? Então, vamos abrir na page 24? Vamos abrir na página 24? Todo mundo? Page 24. Isso, 24. Agora, a gente continua aqui pelo Zoom, já que não deu certo, porque eu fiz o vídeo, mas não deu certo. Então, vamos lá. Na page 24, na página 24, nós temos lá uma musiquinha. Eu já passei para vocês a musiquinha dos numbers, não já? Não? De qualquer forma, depois da nossa aula, eu já vou encaminhar para vocês, para vocês lembrarem os numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Hello, boys! Vocês também não estavam conseguindo escutar? Ah, teve um erro. Então, teve um erro de gravação, a tia não sabe o que aconteceu, mas não saiu o som. Mas tá bom, pelo menos a gente tem o recurso de poder estar juntos agora, né? Tia, mas deve ser a internet sua ou alguma coisa falhou aí. Eu acho que você apertou um botão errado. Eu acho que você apertou um botão errado. É, deve ter sido. Então, vamos continuando lá. Ó. Aí, aqui na página 24, tem a nossa musiquinha, que eu vou mandar. E tem um joguinho aqui, que fala assim, play with English. Brincando com o inglês. Então, nós temos 1, 2, aí o outro fala 3, 4, 5, 6. Ok? Mas não precisa escrever isso, não. Não precisa. Nós vamos começar a escrever agora, nessa parte aqui do let's write. O que é que o let's write da página 24 propõe pra gente? Ele fala, let's make a phone list. Let's make a phone list. Phone list significa contact list. Lista de contato, lista telefônica. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer juntos. Nós vamos escrever, escolher uma pessoa. Por exemplo, vou começar com a Laura. Aí, eu vou escrever aqui. Laura. Aí, a Laura vai me falar o telephone number dela. Fala, Laura, qual que é o seu telephone number? Em inglês. Fala número por número. Tia! Oi. É agora que começa a aula? É 9. 9. Só um minutinho. Deixa eu terminar aqui com a Laura. Pode falar, Laura. É 9. 9. 9. 8. 9. 8. 8. 8. 8. 8. 7. Isso! 5. 5. 6. 6. 1. Muito bom, Laura! Então, a Laura participou. A primeira nós colocamos na Laura. Ó, depois eu vou fazer um comentário. Agora vamos lá no Matheus. O tia! Matheus. Eu não sei nada. Eu sou exemplo. Não, nós vamos copiar. Igualzinho a tia tá fazendo. Vai, Matheus. Matheus, você. Não pergunta pra mim, porque eu não sei número. Não? E o... E o tia, Matheus. Você. Pode ser você, então. Você sabe? Tia! Tá com o Matheus castelo branco? Pode ser. Então vai. Fala, Matheus. Tia! Só um minutinho, Olivia. Peraí. Pode falar. Tia, a gente tem que imitar o que você escreveu aí? Sim. Pode... Mas tem que ser positivo? Não precisa. Do jeito que você se sentir à vontade. Tia, tia. Nine. Tá bom. Tá bom. Nine. 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 Eu tô prestando a teijão, viu? Zero. Que isso, Bernardo? Nine, nine. Mais um nine. Three. Zero. 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 Two. Um. Seven. Um. Four. Um. Three. Five. é 7 8 teacher, não é não, teacher, não é 8, nem 7, nem 5 eu errei, é 8 então é 999 027438 yes very good então, o que que a gente eu já tenho o que eu preciso aqui pra lista de vocês mas vamos lá, tem mais 3, mais alguém quer participar? eu eu, Vitor Hugo eu também, então vai, Vitor Hugo eu vou falar com a mãe, qual é o número? então fala vamos, Vitor Vitor, Hugo vai, caiu Vitor Hugo não, então vamos o próximo tia, o que que o Bernardo vai estar gritando, estou prestando atenção não sei então vamos pra próxima pessoa então, quem quer participar? Teodora, quer participar? eu então vamos a Teodora depois o João Augusto então vai, Teodora e depois eu vou escrever aqui João Augusto que aí eu vou explicar pra vocês o que que a gente vai fazer pode falar, Teodoro o seu 9 1 1 3 teacher é pra escrever todos só um minutinho gente, a colega tá falando a gente não pode interromper 9 1 1 3 eu e o João Miguel eu e o João Miguel já voltamos com o número então agora mesmo tá? pode falar 9 9 1 1 7 9 1 1 1 3 7 1 depois do 3 depois do 3 foi errado ah, depois do 3 é o que? 5 5 então 9 1 1 3 5 3 6 3 6 very good 3 6 só isso tia oi Bernardo tia, agora eu posso falar? agora é o Vitor Hugo e o João Miguel vai 3 8 3 não é é o 1 3 8 3 1 não é 2 depois de 3 ah, 3 8 3 2 agora 1 0 3 1 acabou acabou agora o João August só tem outro João August não, agora vamos ao João August pode falar tia 3 1 3 1 3 1 fala que é o DDD 1 ah, entendi 3 1 é o DDD uma barra uma barra a Tite já colocou 9 9 9 9 pode deixar ligado o microfone 8 8 2 7 1 1 1 1 1 1 7 9 1 0 Muito bom. Gente, prestem atenção, depois outras pessoas podem participar. O que a teacher quer explicar para vocês, que já é o que vai falar na próxima página? Olha lá no número de telefone da Laura. Prestem atenção, no número de telefone da Laura, nós temos dois oitos e dois seis, não é isso? Dois number eight e dois number six. Quando a Laura foi contar para a teacher o número dela, ela falou assim para a teacher, nine, eighty, eight, three, seven, five, six, six, one. Só que eu podia dar uma dica para a Laura. Agora, quando a gente tem dois números repetidos, a gente usa a palavra double. Então, por exemplo, a Laura podia falar nine, se ela me falasse assim, a teacher ia entender. Nine, double eight. Qual que é o número que fala duas vezes, não é oito? Então, double eight. Um, dois. Three, seven, double six. One. Certo? Ia ser o mesmo número, só que ao invés de repetir o oito, eight, eight, e o six, 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 a gente usou a palavra double, ok? Olha lá agora, no número dos meninos aqui. Do Vitor Hugo, tem o zero. O zero, ele falou para mim assim, three, eight, three, two, one, zero. Só que o zero, só que o zero pode ser chamado, quando falamos de número de telefone, de o. Ele poderia ter falado para mim assim, teacher, o número é three, eight, three, two, one, o. O o é o zero. One, oh, three, one. Então, é essas duas diferenças que a tia Mariana quer explicar para vocês. Quando estamos falando de lista telefônica, de contato, nós vamos usar para números que se repetem o double, duas vezes, e para o zero, o o. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Tia, eu ainda estava copiando o número de João Augusto. Ah, depois a gente passa... Tia, eu ainda estava copiando. Depois a gente pega... Alguém que já copiou? Quem já copiou? A Teodora, a Laura, depois vocês mandam a foto para eles, Laura, ou Teodora? Uma um. Yes. Pronta. É, quem mais quer falar? Eu não... Dia que chega, mas eu não chego. Quem mais quer falar? Ali, o Bernardo... O Bernardo quer falar? Ele está com o áudio ligado. Eu? É. Não, é porque eu estava treinando a minha leitura do burrinho. Espera aí, vou desligar. Pronto. Então, vamos lá, Olivia, desligar. Vamos continuar. Matheus também está com o microfone ligado. Vamos continuar. Então, a gente... Eu já expliquei para vocês, depois a gente continua. Olha aqui. Olhem lá na página 25, 25. Olha o que a teacher explicou para vocês ali. Nós temos uma conversa de dois meninos. A teacher vai ler aqui para vocês. Olha lá. Hey, Chris. What's your telephone number? Ele pergunta qual que é o número de telefone. O Chris responde. Ó, a teacher vai até escrever. It's 538992017. Não foi isso que ele falou? Aí, o colega dele fala assim. Nice. Legal. But, let me help you. Deixe-me te ajudar. We usually say O and not zero. Ó, é o que a teacher já tinha explicado. Quando é telefone, a gente não fala zero. A gente diz O. And when the number repeats, e quando o número se repete, we say double. A gente diz double. Really, Tom? Mesmo? Aí, o Tom vai... O Chris vai repetir o número. Vamos ver se vai dar certo. Ele vai repetir. Ele vai falar. Five, three, eight, double. Nine, two, ou double seven. É a mesma coisa. É o mesmo número. E ele usou o vocabulário correto. Certo? Então, nós vamos agora escutar essa musiquinha. E aí, a gente vai fazer a atividade. Só um minutinho. A teacher vai compartilhar agora com vocês a musiquinha. É a da página 25. Podem acompanhar. Let's sing. Let's sing. Practice the numbers with this cool song. Ten green bottles. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. a teacher vai colocar lá no grupo não, Bernardo eu vou colocar lá no grupo e depois você pega depois você pega lá no grupo vamos lá gente, o que a gente vai ver agora? nós vamos ver agora na página 26 o more or less more significa mais e less significa menos more mais less menos por isso que alguém quando fala eu estou mais ou menos eu estou more or less eu estou mais ou menos nós vamos agora para a atividade boys, meninos também boys, meninos girls, meninas nós vamos contar e escrever o número how many boys? quantos boys? one two three four então vocês vão escrever four four boys four boys isso, four e how many girls? quantas girls? one three two three three três então vocês vão colocar number three qual tem more? qual tem mais? boys 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 more boys vocês vão marcar só um instantinho aí pode fazer na letra B se eu conseguir gente oi eu não sei nem onde está meu quaderno de inglês até agora nem eu que isso? é invernado olha eu em todos os cantos eu já olhei na minha mesa inteira os boys estão carregando green balls ó green balls bolas verdes quantas green balls? não two 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 e quantas yellow balls? ae o que que a gente tem more? green balls ou yellow balls? green balls muito bem green balls muito bem então fica assim peraí o que que é a resposta mesmo? porque agora eu tô pegando o caderno de inglês caderno? é o livro nós estamos na página 25 o que que você pegou o livro só agora? é é não tava achando ele não 20 Mariana tá lá no grupo as respostas tá? não nós estamos no 26 26 oi pode falar tá aqui tá aqui pra marcar entendeu? aonde? nós da página 26 a página 26 Alice tá lá no grupo a resposta não mas aonde que eu tenho que marcar? vai lá no livro que você vai achar 2 ok 1 você não mandou aquela do let's mark a iphone 1 green balls yellow balls onde que eu coloquei no marquês, João Pedro? peraí eu só preciso do Vitor pra mim acabar aqui eu vou colocar aqui esse aqui, João Pedro? e que é esse negócio? more green balls your more yellow balls é você vai marcar o green balls ok porque nós temos mais bolas green do que yellow é ó tia olha aqui ó pera eu vou ligar minha câmera aqui eu só preciso do Vitor Hugo e você não mandou a imagem não eu não vou mandar porque a teacher nos salvou depois pega com alguém viu tá? posso passar pra próxima página? então ó sim na página 27 more significa mais less significa menos então vamos lá na letra A nós temos notebooks two cell phones one cell phones é more ou é less do que o notebook? less muito bem vocês vão escrever less tentem fazer a letra B aqui? aí no computador aqui? é aqui gente? gente é aqui onde tem que escrever? não 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 tá em dúvida? tô certo é aqui hein ô gente é aqui é aqui é aqui na letra A agora vamos pra letra B na letra B nós temos black balls black balls e blue balls black balls tem one two three e blue tem two a black é more ou é less? more muito bem letra C na letra C nós temos boys e nós temos girls nós temos one two three four balls e o one two three girls a girls é more ou é less? é less é tudo maiúsculo? essa é a minha dúvida não meu amor você pode escrever eu escrevi letra de informa mas você pode escrever cursivos não precisa ser maiúsculo e tia a gente escreve todos maiúsculos não tem problema e na letra D nós temos aqui cell phone e computers o computers a gente tem one two e o cell phone one o computers é more ou less? more prontinho teacher agora a pessoa chama a borracha tu tá sumindo aqui eu escrevi bastão que? que isso eu escrevi bastão não tem problema não tem não não tem problema nenhum tá Olivia? gente agora a gente vai parar nessa página porque falta cinco minutos pra acabar a aula e aí não precisa hoje atenção quem fez comigo não precisa enviar foto tá bom? ainda não ok teacher então bye bye ok bye bye a próxima